Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear, sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear, ame o Gummy Bear, Gummy no Gummy Bear, eu quando danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear. Ah, ah, o Gummy é seu amigo, ah, ah, o Gummy é seu amigo, ah, ah, o Gummy é seu amigo, vem cantar comigo, Gummy, 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 Gummy Bear. Ah, o Gummy Bear.